Tá, já que os meus amigos não estão aqui, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Uma coisa é tirar esse SOS que o Grosso tava tentando fazer, porque isso aqui não vai te ajudar de nada, né? Não vai ajudar nada, 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 nada. Então deixa eu tirar tudo isso e eu espero que eles voltem o mais rápido possível, né? Porque ficar sozinho aqui, né? Um levou avião, os dois foram de avião e não tem como sair desse lugar aqui sem ser avião, né? O único jeito é barco, mas demora dias e dias e dias, né? Então eu não quero. Agora eu só preciso fazer o meu quarto, né? Tipo, levar as coisas lá pro meu quarto e tudo mais. Só que antes de eu fazer tudo isso, eu tava pensando em uma coisinha, né? Que eu posso fazer antes disso. Eu tava pensando em meio que fazer um ataque. Eu não sei se seria esse o nome perfeito, né? Mas eu tava pensando em atacar o castelo, vamos dizer assim, da Gamatina, minha namorada, e do Rei dos Mares. Mas eu tava pensando em fazer um ataque muito bom lá no castelo deles e tentar trazer a Gamatina de volta aqui pra mim, né? Aqui na ilha, tentar sequestrar ela, vamos dizer assim. Enquanto meus amigos não voltam, eu posso usar um dos quartos dele pra ser o lugar de sequestro, né? Eu posso usar lá o quarto deles. Então, é uma boa ideia. Eu tive uma boa ideia, vamos dizer assim. Mas eu preciso ver como que eu vou fazer isso. Como que eu vou executar essa boa ideia. Deixa eu arrumar aqui pra ficar bem bonito. E pronto. Aqui, deixa eu tirar essa tocha. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver. Eu vou colocar uma craft table aqui. Também pra facilitar as coisas. Eu posso pôr bem neste cantinho aqui. E com isso, eu vou fazendo aqui o meu quarto, né? Eu vou trazer as coisas todas pra cá. Aí. Eu vou fazer... Trazer as coisas todas pra cá. Vou colocar... É... Itens... Vou colocar assim, ó. Itens de dot. E também vou colocar no de baixo... É... Armas de dot. Armas... Assim. Armas de dot. Pra mim separar os meus armamentos dos meus itens. É isso mesmo. Então, deixa eu descer lá pra baixo aqui no meu baú. E pegar aqui os meus itens. Olha, tem bastante coisa. Tem arma. Tem um monte de coisa aqui. Meus itens e tudo mais. Então, deixa eu guardar tudo isso aqui no meu baú correto, né? Armas de dot. Eu posso guardar esse capacete. E como eu vou tentar sequestrar ela ainda hoje. Eu vou precisar guardar também... Ah... O meu... Essa minha armadura, né? Essa minha armadura mais leve. E vou utilizar essa daqui mais pesada. Eu vou deixar ela bem guardadinha aqui. Porque... Ela vai ser especial, né? Eu vou deixar a arma de perto aqui guardada. E vou usar esse rifle aqui de longe, né? Esse rifle aqui acho que vai ser mais preciso. E aqui também eu vou guardar os meus itens, né? Tenho muito, 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 muitos itens aqui. Diamante e tudo mais. Mais carvão, é... Muita coisa. Deixa eu guardar aqui, ó. Tudo isso. Frasco de água. Aí. Eu vou deixar só o necessário pra esse sequestro da gamatina, né? Então, vamos colocar aqui a minha arma. Colocar os meus itens todos aqui, junto. Deixa eu colocar esse outro item aqui pra cima. Que a gente não vai utilizar ele agora. E vamos pegar a armadura, né? Então, o que eu preciso fazer? Deixa eu ver se eu tenho, né? Aqui uma... Aqui. Uma pedra. Bastante pedra aqui. Porque eu vou precisar prender ela, né? Então, eu vou fazer pelo menos uma cadeiazinha aqui, pequenininha. Só pra prender ela por enquanto. Então, vamos lá colocar aqui as coisas. Aí, beleza. Pronto. Tenho que prender ela, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver se o pessoal tem ferro aqui. É. Eu acho que não. Qualquer coisa eu posso tampar com vidro. Não. Não sei se vidro vai ser uma boa... É. Eu posso tampar com terra. Vou tampar ela com terra. Pelo menos o sequestro vai ser feito. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha armadura, né? Agora eu fico um pouco mais lento. Mas só que... Dá pra mim chegar lá um tanto mais... Como que eu posso falar? Mais protegido, né? De tubarões e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos nadando. E talvez a gente consiga chegar o mais rápido possível. O duro que meus amigos deixaram a lancha na outra ilha e a gente veio nadando. Este é o problema. Se não, era bem mais rápido a gente chegar lá. Então, eu vou chegar lá. E aí eu vou ir lá bem pertinho do reino deles e tudo mais. Pra mim conseguir vigiar eles. E no momento certo eu vou sequestrar a minha namorada sereia. Pra mim tentar descobrir algumas coisas sobre ela e tudo mais. Que eu acho que é muito importante. Que eu preciso fazer isso urgente. Pra que... Eu consiga... Desvendar esse mistério dela. Fazer com que ela se torne humana de uma vez por toda. E esquecer esse plano do rei dos mares. Porque senão... Isso daí vai quase que matar ou aniquilar a humanidade toda, né pessoal? Então, vamos lá. O barco tá aqui. Eu vou ter que arrumar ele pra fugir. Aqui depois, ó. Aí eu já vou deixar ele pronto pra fugir. Aí, ó. Pronto pra fugir já. E aí eu monto aqui e vou direto. Beleza, né? Agora, vamos lá. Que eu já tô vendo que eles estão meio ali. Alguns soldados e tudo mais. Vou usar essa lanchinha pra chegar até lá. E vamos tentar vigiar eles agora. Tudo isso pra que nós possamos... Como é que eu posso falar pra você? Ai, tem como se locomover na superfície, né? Porque nós gostamos de ir nadar do sul do oceano, né? Ai, não esquecemos de fechar a porta aí. Ai. Ai, fecha, fecha, fecha. Pronto. E ela tá pedindo minha senha, não é? É, então não vai lá não. Melhor você ficar aqui. Pronto, eu coloquei a senha. E a senha sabe qual que é? Qual? Mil e novecentos e quarenta e nove. Ah, por que quarenta e nove? É a idade que você nasceu? É... Eu tô vendo alguns barulhos. Que que é isso? Ah, eu sei o que é aquilo. Eu não vi, mas eu acho que pode ser algum soldado, não é? É, eu acho que é algum soldado que tá... Tá se acostumando com a vida marinha. Pensa que... Que ele é um submarino ambulante. Tá, então. Aí, eu tava pensando que aqueles... Como é que fala? Aqueles barfinhos que eu peguei, aqueles sets keys, aquelas lanchinhas. Elas seriam extremamente importantes pra gente, porque aí a gente conseguiria nadar mais rápido lá na superfície. Pra eliminar os humanos, ia ser bem mais fácil, você não acha? Sim. Aí nós pode dar o bonde, por exemplo, humano e é explosivo, não é que ela aperta o botão e... Nossa, boa ideia! Pode ser explosivo para os humanos, isso é bem legal. Porque se alguém deles tentar roubar os nossos, então seria explosivo. Olha, o rei, o que você acha agora da gente dar uma relaxada na banheira de água quente? Ai, pode ser, mas essa daqui é a gelada quente... Ah, tá queimando muito essa daí, não vai não! Ai, ninguém arrumou ela, hein, gente! É, acho que a água daqui evaporou. E essa daqui tá bem gostosa também. Ai, gostoso. Ai, olha, é bem gostoso, Ana, essa banheira. Sim. Ai, parece que eu ouvi algo. Ai, o que você escutou? Ai, eu ouvi alguma coisa de novo. Já sei, rei, eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu acho que nós estamos sendo atacados por alguém. Então você fica aqui, eu vou te proteger e eu vou dar uma olhada lá na porta de entrada, porque se alguém entrou, foi pelaquelas duas portas. Pode ser, então, mas você não quer ajuda, não? É, talvez... É bom você ficar aqui, porque como você é o rei, você é o principal alvo. Tá bom, então vai lá, mas toma cuidado, hein! Tá, tá, eu vou tentar, eu vou só observar. Ai, que gostoso aqui... É, parece que aqui não tem nada, não, rei. Não. Você quer que eu vou aí te ajudar? É, talvez você possa dar uma olhada aqui no reino, nas outras coisas, nas outras partes. Deixa eu ver aí, ver te ajudar. Deixa eu ver lá em cima. 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 Deixa eu ver, aqui também não tem nada. Deixa eu ver aqui fora. E, vai, se espalhem para ver se tem alguém de diferente aqui. Ai, socorro! Ai, ai, socorro! Socorro, socorro! Ai, não! O que você está fazendo? Quem é você? Ai, socorro! Ah, você vai fingir que não me conhece, Gamatina. Ah, é você de novo, Vidócio? Por que você está me levando para um alto? Ai... Eu não gosto de nadar aqui, você sabe. Ai, deixa eu puxar você para os dias que... Ai, não! Eu não quero! Beleza. Me solta! Eu preciso nadar! Eu preciso de água! É, você precisa mesmo. Você vai ter, Gamatina, mas não agora. Ai, me tira daqui, Vidócio. Vai, eu preciso ir embora. Eu não sou mais sua. Você tem que entender isso. Agora eu sou do rei dos mares. Tá, tudo bem. Você pode achar que é desse rei dos mares. Ah, pronto. Ai! Vem, 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 vem logo. Eu estou indo, espera. Não precisa me puxar. Ai, 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 ai. Vai, para dentro, vem. Ai, estou aqui, já estou aqui. Pronto, agora a gente vai ter algumas conversinhas, Gamatina. Entra aí dentro. Tá. Ah, mas aqui não tem água, Vidócio. Vai logo. Ai, que saco. Você esqueceu que eu também tenho arma, né? É, mas uma arma que não tenha mais dá. Então você está presa, Gamatina. Vamos dizer assim. Que raiva! Eu só quero sair daqui. Coloca um pouco de água, fazendo favor. Tá, eu posso colocar. Já, já. Mas por enquanto não. Eu só quero ir lá. E ai, ai. Eu.